Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, vai mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores do meu pensamento, traz a pureza de um samba, sentido marcado de uma arma de amor, samba que mexe o portagênio, o vento vadio, embalando a flor, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, vai mostrar esta saudade, com a sua liberdade, sonho meu, meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu, samba que mexe o portagênio, seu vento vadio, seu vento vadio, com a sua liberdade, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu, mas buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu,